Dentro de alguns dias, nós vamos estar aqui no Teatro Fevale para a cerimônia de premiação da Mostra Tec 2023. Será um prazer receber finalistas, orientadores, instituições parceiras, familiares e público em geral, neste agradável e confortável ambiente. Isso será possível graças a uma parceria que nós temos há muitos anos. Nossos agradecimentos à Fevale por estar conosco neste projeto. Nos veremos no dia 27 de outubro, na cerimônia de premiação da Mostra Tec 2023.